Bom dia, sol. Bom dia, árvores. Bom dia, sapos. Bom dia, pássaros. Bom dia, pernilongos. Bom dia... Péssimo dia, você quer dizer, né? Não, porque não é possível que num lugar desse não tenha um sinal de telefone. Ah, e pra piorar, agora ainda acabou a bateria. Não, não exagera. Olha como o contato com a natureza é tão relaxante. Relaxante? Eu não consegui dormir a noite toda. E esses pernilongos ficam aqui me matando. Ai, por que eu fui aceitar esse seu convite pra me enfiar aqui no meio do mato? Nossa, que horror. Você realmente tá precisando dar uma relaxada, né? Como é que alguém pode relaxar num lugar desses? Ai, não exagera. Olha como esse lugar é lindo e perfeito pra relaxar. Além do mais, daqui a pouco acaba esse estressinho seu. Vai ficar tudo de boa. Pode confiar. É, se pelo menos esses mosquitos me dessem uma frégua, mas não. Eu tenho sangue doce, só pode ser. Peguei. Assim não dá. Assim não dá. Olha, eu vou te ensinar um exercício agora que atira e queda. Vamos lá. Respira, relaxa. Faz assim com as mãos. Fecha os olhos. Tem que fechar os olhos. Agora faz assim. Ahn. Peguei. Peguei. Pegou o que, Mau? Olha como a natureza e agora. Ele realmente te adoro. Não vai, vou, vai. Não, vai. Tô pegando o jeito. Amoo... É.